Aniversário! Sabe quem tá fazendo aniversário ou não? Olha, a 25 de março, a rua 25 de março, sabe o quanto tempo ela existe ou não? Assente-se pra nossa alegria, bota lá atrás, com a mais gostosa do mundo. Tá tendo aí comemorações. Então quem quer cortar a cabine de graça, vai hoje na 25 porque tem barbeiro de graça. A rua 25 de março já existe há 158 anos, há 158 anos. Eu vou falar pra você, olha, é uma... Tudo isso aqui, vem cá, mostra aqui, grua. Quem tá na grua hoje aqui? Ô Carlão, todas essas tranqueiradas que vocês viram aqui, tudo de lá. Eu adoro, mas adoro comprar as coisas, né? Adoro. Se você... O Bonda 25, se você for com 500 reais lá, meu Deus do céu. O que você quer dizer aqui isso? Você tá atrapalhando a minha... Tá? O que que tá na 25 lá, por favor? Ô Fagner, você tá na 25 que está comemorando aí 158 anos. Fala Fagner, boa tarde. Oi Geraldo, muito boa tarde pra você, pra todo mundo que tá com a gente aqui no Balanço Geral. Direto da 25 de março, essa rua que é um verdadeiro shopping a céu aberto, o maior da América Latina. E hoje, ela completa 158 anos. E é por isso que tá diferente. Além de ambulantes, além desse comércio tradicional, tem também muito serviço. A gente começa mostrando esse serviço que é disputado, viu? Corte de cabelo masculino. A gente sabe que em alguns, né, algumas barbearias, os valores passam dos 50 reais. Mas, imagina, é por isso que a turma vem aqui, fica na fila, pra poder ter esse serviço gratuito. Tem também palco com música. Daqui a pouco tem música por aqui. E muito mais, viu? A gente sabe da dificuldade das pessoas pra conseguir emprego. Então, por aqui, ao longo aqui da 25 de março, a gente vai encontrar estandes que oferecem vagas de emprego. Tem também serviços de saúde. Hoje, importante, tantas pessoas levam muito tempo na fila do SUS, né, pra fazer um procedimento. Aqui, vai dar pra encontrar vários serviços, exames, inclusive exames pra detecção de infecções sexualmente transmissíveis. Mas tem também exames oftalmológicos, tem a ferição da pressão arterial, o controle da glicemia. Pois é, esses serviços que começaram, né, agora, né, durante o dia, vão até as 3 da tarde e as pessoas podem vir. É só esperar, né, em alguns casos, se pega uma senha, se passa por uma triagem, pra então ser atendido. No caso dos serviços de saúde, por exemplo, a pessoa já sai daqui com o encaminhamento certo pra unidades de saúde, principalmente aquelas que ficam perto de casa. Então, em comemoração a esses 158 anos da Rua 25 de Março, tem muito comércio, mas esse comércio divide também espaço com muitos serviços. Eu volto com você, Geraldo. Obrigado, Fagner. Olha, esse exame da diabetes é muito importante, presta bastante atenção, porque vocês, quem acompanha a minha vida, sabem que eu sou diabético. E eu me cuido muito. Só que as pessoas que não sabem ainda que são diabéticas, dificilmente vão aos hospitais ou pra fazer, ah, e vai passando tempo aí, você vai comendo descontroladamente, vai tomando refrigerante, que é um veneno, vai tomando o açúcar, que é um veneno. Então, aproveita, você que está vendo agora o Geraldo, se você tiver nas mediações da Rua 25, dá um pulinho lá, porque eles estão fazendo esse exame de glicemia. De repente, você é diabético e não sabe. Então, vai lá, é um furinho no dedo, é um furinho, é coisa de 5 minutos, 5. E se não for na Rua 25, procura uma UPA aí, uma unidade de saúde, um hospital, vai no seu postinho, você tem que saber se você é diabética, minha amiga. Para, por favor, uma das coisas que mata no diabético é a teimosia. E aí, de repente, você já é diabético e não sabe. Então, lá está tendo o exame, é muito importante isso, tá?